Marcelo, e deve ser, você falando, obviamente, a gente faz uma retrospectiva do que a gente viveu na nossa infância. Eu acho que qualquer pessoa, quando começa a contar um pouco da trajetória, o Chico, por exemplo, no segmento dele, a assessoria no segmento, a gente começa a fazer uma retrospectiva da nossa trajetória, né? A gente começa a buscar dificuldades que a gente passou e tal, e aí a gente olha pra trás e fala, puta, mas valeu a pena ter passado, né? Então você se vê que você fala com tanto carinho e amor com o teu pai, porque foi a tua grande referência, o teu entorno, tirando o seu pai, eles também acreditavam no teu sucesso como jogador ou você tinha ali uma desconfiança? Ou era só o teu pai que acreditava que você ia se tornar um jogador? Cara... Só teu pai. Não, existe uma desconfiança de um jogador boliviano, né? Existe uma desconfiança, pô, será que o cara vai render? Será que é tudo aquilo? Aí você junta um argentino, um colombiano, e vem um boliviano, você normalmente, por cultura de futebol, você vai escolher quem? O argentino. O argentino. É mais difícil pro boliviano se destacar em qualquer país do mundo. Então, meu pai... Você sentiu isso muito ao longo da carreira? Claro, claro, claro. Eu não vou falar de discriminação, porque eu sempre ganhei o meu respeito jogando bola. Trabalhando, sabe? Sempre ganhei ali, ali no campo. Trabalhando, sendo profissional, nunca entrando em polêmica nenhuma. Porque eu soube escutar alguém que já tinha vivido futebol no sangue, que era meu pai. E meu pai acreditou pra caramba em mim. O pai foi o cara, assim. Mais do que ninguém. Então, ele me motivou, me incentivou o tempo inteiro a que eu consiga ser aquele jogador que não tem bola perdida, aquele que acredita, que tem confiança. Porque na hora que eu chego no Cruzeiro, irmão, vem aquela torcida de massa, cara, apoiando o clube. E um dia eu chego e dou uma cotovelada nele e falo, será que algum dia eu vou jogar com esses craques? E eu chegando, com medo, com aquela desconfiança. E mais uma vez, você vai conseguir, meu filho. Fica tranquilo. Trabalha, se dedica. E vai pra cima, que você vai brilhar nesse time. Você já estava em seleção nessa época? Não. Quando você vai do Vitória pro Cruzeiro? Esse relacionamento com o pai dele é forte. Não, a relação é muito boa, porque... O relacionamento é forte. Quando meu pai fala pra mim aquilo, eu estava com desconfiança de poder jogar com aqueles feras, né? Alexandro, Matador, Rony, o Nenê, os caras, tudo atacante. E eu chegando como quarta opção. 17 anos. Gera aquela pressão, aquele medo. Então, mais uma vez, o cara te dá aquela confiança de você jogar, verdade, você querer desenvolver o teu trabalho bem feito. Então, acho que ele me fez perder o medo, me fez evoluir e dar aquela confiança que todo jogador precisa. Se soltar, jogar solto. Aí comecei a me preparar, mas não foi fácil, foi bem difícil.